Bom dia, sou a Cida do meu pequeno orquidário Estou fazendo esse vídeo hoje Eu aceitei o convite da Elaine Orquídeas Encantos A Elaine foi um amor me convidando Para participar Das orquídeas floridas em junho Hoje eu estou no último dia Não deu tempo de fazer antes o vídeo Último dia de junho, mas acho que está valendo Olha para vocês verem Esta fal Que coisa linda Maravilhosa Olha que linda Linda, linda Ainda tem botõezinhos para abrir Olha o tamanho dessa flor Olha Que coisa linda Eu estou muito feliz As folhas dela Eu comprei essa fal na xepa Comprei assim Ela estava só com essa haste assim Ela tinha acabado a floração Aí eu coloquei aqui embaixo do meu sombrilho 70% E fui deixando ela De repente ela bifurcou Forcou gente E deu essa haste maravilhosa As folhas dela estão todas durinhas Esse aqui é algum bichinho que mordeu Tem uma folha aqui amarelando Mas vai descartar É normal, né? Eu sei que ela está muito linda As raízes dela lá no vaso Estão todas verdinhas Está linda Olha que linda Que linda que está Aí tem Esse denfal aqui Faz uns 8, 10 meses Que eu venho cultivando ele Olha que lindo que ele é Está demorando para abrir Mas ele é muito lindo Olha que bonito que está esse bruto Aí tem Essa fal aqui também Gente Olha que coisa linda que é Olha aqui Ela não é nem branca Ela é Meia rosadinha Chumbadinha Olha que linda Muito linda, ó Tem bastante botões para abrir Olha essa outra fal aqui Era 5 botões Um abortou aqui na ponta E faz tempo que ela está florida As folhas também estão muito lindas Olha as folhas desta fal, gente Desta grandona, ó Que linda que está Maravilhosa Né? Olha que linda Aí tem a minha brifenária Esqueci o resto do outro nome Olha que linda Coisinha linda Essa aqui eu já fiz um vídeo mostrando ela Muito linda, né? Deixa eu ver o que mais que tem Tem aqui o meu lírio da paz Esse lírio da paz tem mais de 20 anos Que eu tenho ele Veve só florindo esse lindo Tem aqui esse antúrio No vídeo aparece vermelho Mas ele é mais escuro, ó Ele é dessa cor, assim Olha aqui, ó Que cor Lindo, né? Só veve florindo também, gente Muito bom para florir Aí tem o antúrio branco aqui, ó As flores nascem verdinha, ó Bonitinha Nascem verdinha e depois fica branca Olha aí que lindo Verdinha Aí tem Meu ibiqui que vocês já viram no vídeo, ó Florido, lindo Tem esse denfau aqui Que está com essa haste Ó Esse denfau aqui, gente, ó Tem uma haste Coisa mais linda lá em cima Só está com uma florzinha Não dá nem para focar Fui tirar de lá, ó Quebrei a haste A haste era enorme Quase chorei, gente De tristeza Aí tem essa fal aqui Faz tempo que eu venho cultivando ela Lutando Olha que linda Tem mais um botãozinho para abrir Mas eu acho que ela vai morrer, gente Porque, ó Deu essas coisas aí na folha Estou usando Enxofre Não sei O que vai acontecer Vamos ver, né Uma folhinha nova O que aconteceu Mas vou deixando ela aí Olha essa falca aqui Está bonita, ó Como que ela está bonita Faz tempo que eu venho cultivando Duas hastes maravilhosas Essa outra aqui também está muito linda Olha uma haste ali E outra aqui Eu nem me lembro Que cor que é Aí tem essa falca Essa aqui é a primeira Que eu consegui fazer florir No meu cultivo Gente, eu fiquei muito feliz Porque eu tenho, assim Uma dificuldade imensa Para cultivar as falca Mas fiquei muito, muito feliz Olha aí A folha, que linda Aí tem Ah, tem a minha sapatinha aqui, gente Faz tempo que ela está florida Está quase passando a procuração Mas pensa em umas flores que duram O sapatinho dura muito Ah, tem aqui o meu O meu Como que chama, gente? Flor de maia, ó Que gracinha Que linda Branquinha, branquinha Com miolinha, assim Rosadinha Rosadinha Muito linda Aí, deixa eu ver O que mais que tem Tem aqui As minhas vandas Que vocês já viram Comprei florida, né? Esqueci elas na chuva Ó, essa aqui mesmo Já está passando a floração Aí, gente Tem o meu Maravilhoso simbidio Que eu até esqueci Que eu até descobri O nome dele Que o Francisco Delvando Mostrando dele Falou o nome É igualzinho a este Devongala Ele falou que é o nome dele Ele é lindo, né? Olha Maravilhoso Lindo, lindo, lindo É Vamos ver o que mais Tem aqui Olha aqui Tem essa linda Olha que lindeza Aí tem a minha Ocígio twinkle Aqui, branquinha Que está passando Floração Mas eu tenho Outra aqui, ó Que está com quatro hastes Essa aqui É Assim Rosadinha Misturada com vermelho Ele remassa ali Logo, logo vai abrir Olha que linda que está Aí Deixa eu ver O que mais que tem A minha Bialara, ó Quatro botões Abrindo Olha Que linda Não é linda? Tem aqui o meu defal Ó Branquinho Com o meu olhinho Meio Esverdeadinho É lindo, né? Não é linda? Olha aqui Que lindeza Coisa linda Olha aqui, gente A minha Grafete, gente Cheirinho de uva Olha que coisinha linda Que ela está Linda, né? Não é linda? Essa grafete Entorceira bem rápida Era só uma mudinha Que a gente Entorceira rapidamente Deixa eu ver O que mais que tem Ah, gente Não podia deixar, né? Esse vídeo lindo Pendente aqui, né? De mostrar pra vocês, ó Que coisa linda Olha, gente Que lindeza Muito lindo, né? Deu essa haste Maravilhosa Deu essa aqui Menor Que não deixa De ser um encanto Também, né? Muito linda Agora aqui Tinha uma haste Mas já abortou Abortou Que pena Tem um antúrdo Vermelho aqui Também só Velho Florindo Tem o meu epidendo Deu uma florzinha Esses dias E eu não cortei a haste Vai florir de novo E aqui também vai florir, ó Ele é rosa Muito lindo Aí vem aqui, gente Meu simbídia Que não abre, gente Não sei o que está acontecendo Que não abre de jeito nenhum Ai, gente Caiu o domingo Caiu o arame lá Saiu a bucha da parede Está muito pesado E caiu Um tronco bem pesado Aqui em cima dele Nossa, mas eu dei Tanta sorte, hein? Só quebrou um botãozinho, gente Quase que quebraste Se quebrasse a haste Eu ia ficar muito, muito, muito triste Mas então, gente, ó Tem uma falzinha aqui também, ó Olha que gracinha As folhas delas estão assim Meia querendo murchar Não sei se eu falo de umidade Se é excesso de umidade Vou dar uma olhada Ai, gente Olha aqui Que coisa mais linda Meu Angraeco, gente Abriu uma flor Olha, gente Que lindeza Maravilhoso Olha, gente Como que ele tem Esse negocinho Esse pedãozinho Para cima Nas flores Tem mais três Para abrir, ó Muito lindo Deixa eu mostrar Aqui a identificação dele Para você Angraeco Eu não estou sem óculos Não consigo enxergar Vou mostrar aqui Para vocês O que é focar hoje Aí, ó Focou Essa é a identificação dele Muito lindo, né? Lindo, lindo, lindo Maravilhoso Eu sei, gente Que eu estou muito feliz Com as minhas orquídeas Tem aqui uma Renemax Para abrir, ó Ó Está com dois botãozinhos De hora que ela abrir Ali tem Ah, esqueci O ciclano Olha como que está florindo Lindo Lindo mesmo Tem mais uma surpresinha Aqui Para eu mostrar para vocês Deixa eu ver Aqui é minha erondina Só ver florindo Então, sério É muito rápido Olha aqui A minha Xambúrguia crispa Dura bastante, gente A floração Faz dias Que eu fiz um vídeo dela Ó Ainda está As flores ainda estão aqui Linda Ah, gente Minha cateleia, gente De cinco reais Ó Coisa linda Dois botões Veja a hora De ela abrir Para ver Que coisa que é Cinco reais, gente Ó Ela é grande Olha como que está As raízes ali Deixa eu ver se dá para focar Ali, ó A raiz Coisa linda No sanção do campo Aqui embaixo Aqui embaixo Tem mais Verdinha Verdinha As raízes Maravilhosa Olha aqui As raízes Dessa vanda Que linda Que está Olha aqui A raiz dessa Pontinha verdinha Olha Para vocês Vê que coisa linda Essas raízes Essa vanda Que nunca floriu E essa daqui Já floriu Esse ano E estava soltando A haste Mas abortou Também E aqui Tem outra Olha aqui Essa daqui Está soltando Raízes bonitas Também Está com uma haste Abre Ó Que linda Olha aqui, gente Que raiz linda Dessa onda Linda Maravilhosa Olha aqui Raiz Para mim O equidio Gente É quase como Se fosse flor Muito linda Olha as minhas Rosinhas Ganhei de brinde Essas rosinhas Essa mudinha de rosinha Ela é bem pequenininha Lá no rapaz Da feira Que tem uma banca Lá que vende Orquídee Comprei duas Orquídee Ele me deu Essa rosinha linda Ela só vem Florindo Aí tem aqui Essa vanda Aqui, ó Já passou A floração Praticamente Mas está bem Lindona Tem uma vanda Tricolor Aqui Mas não está Florindo Também E aí, gente Tem essa linda Maravilhosa Aqui, ó Que já me deu Flores Este ano Tem uns Dois Ou três Mesmo Mais ou menos E já saiu Essa haste E já Está abrindo Novamente Essa aqui Acho que vai gostar Muito de florir Olha aí, ó Que linda Que ela está Olha Ela está no cachepô De madeira De cachote De fruto Que eu improvisei Aqui Está lindona Muito linda Então é isso Gente Obrigada Elayne Por me convidar A participar Das orquídeas floridas Do mês de junho Eu Não me lembro Assim Quem convidar Para continuar Que não vai dar Para fazer Para o mês de junho Mas vamos fazer Para o mês de julho Eu vou convidar O Gustavo Orquídeas belas Se ele quiser fazer E eu não me lembro Assim, gente O nome agora Para convidar Mas Fiquem abertos Aqui Quem se sentir Vontade Em fazer Pode fazer Para nós Assistir os vídeos Maravilhosos De vocês, tá Um beijão A todos Um abraço Bem grande Para a Elayne Ela é maravilhosa Visitem lá O canal dela Orquídeas Não Elayne Orquídeas Encantos O Gustavo Do Orquídeas belas E outros mais Aí, né Vamos Nos ajudar Quem está começando Agora sabe Que é muito difícil Mas eu estou Muito feliz Com vocês, hein Muito, muito, muito Tchau, tchau Um beijão Até outro vídeo Se Deus quiser Gente Fiquem todos Com Deus Tchau 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 Tchau